Conversa com o meu povo Caminhos para o discipulado O Senhor Deus deu-me uma língua habilidosa para que aos desanimados eu saiba ajudar com uma palavra Toda manhã ele desperta meus ouvidos para que como um bom discípulo eu preste atenção O Senhor Deus abriu meus ouvidos e eu não fiquei revoltado para trás não andei O profeta Isaías capítulo 50 versículos 4 a 5 Tornar-se discípulo Este é um desafio que suscitou o seguimento aos profetas Que punham sua boca e sua inteligência à disposição de Deus Para abrir os caminhos de Deus para seu tempo E depois Jesus, Salvador e Senhor Escolheu discípulos que foram por ele enviados De acordo com as tarefas que se abriam no grande horizonte da evangelização Fazendo-os assim missionários Discípulos, missionários A igreja em nosso tempo, especialmente à luz do grande documento Da 5ª Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe Realizada em Aparecida, São Paulo Tem buscado os caminhos para que os cristãos se formem como discípulos verdadeiros E que se sintam também missionários Pois não é possível separar as duas realidades Bento XVI nos recordou Que o discípulo fundamentado na rocha da palavra de Deus Sente-se motivado a levar a boa nova da salvação a seus irmãos Discipulado e missão São como os dois lados de uma mesma moeda Quando o discípulo está enamorado do Cristo Ele se dispõe a anunciar a palavra E não pode deixar de anunciar ao mundo Que só Jesus Cristo salva Na realidade, o discípulo sabe Que sem Cristo não há luz Não há esperança Não há amor Não há futuro Aqueles que foram escolhidos por Jesus Percorreram várias etapas de sua formação Descobriram-se amigos Chamados pelo nome Foram amados por Jesus Que eles iam ao encontro com misericórdia Foram corrigidos por ele em sua imaturidade Ajudados a superar as dificuldades Para os seguirem com radicalidade Foram por ele enviados as primeiras experiências missionárias Ao retornarem As lições se desdobram Os setenta e dois Voltaram alegres dizendo Senhor até os demônios Nos obedecem Por causa do teu nome Jesus respondeu Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago Eu vos dei o poder de pisar em cobras e escorpiões E sobre toda a força do inimigo Nada vos poderá fazer mal Contudo Não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós Antes Ficai alegres porque vossos nomes estão escritos nos céus Os discípulos Não podem acostumar-se com elogio fácil e aparente Mas Haverão de apegar-se A valores consistentes Que não podem ser destruídos O Evangelho de São Marcos No texto proclamado pela igreja neste final de semana Capítulo 10, versículos 46 a 52 Descreve uma etapa preciosa Na formação ao discipulado Quando chegam com Jesus a Jericó Depois de fazerem um caminho ao longo do Jordão Vindos da Galileia Curioso É quem intervém uma figura Que não fazia parte do grupo escolhido inicialmente por Jesus Chama atenção O fato de que ele tem um nome Bartimeu O filho de Timeu Mendigo Cego Morador de Jericó E ele é apresentado como modelo do discípulo No Evangelho Pobre tem nome E é importante Um homem que vivia na escuridão de sua cegueira Tendo ouvido falar de Jesus Pergunta a respeito do ruído Que se espalhava pela cidade Jesus se transforma na grande oportunidade para a sua vida Jesus, filho de Davi Tem piedade de mim Descobre que Jesus é a sua esperança Não pode desperdiçar esta oportunidade No mais profundo da vida de cada pessoa Emerge o grito e o desejo de conhecer Jesus Quem sabe no meio de tanta confusão O discípulo é parecido com as outras pessoas Não é melhor do que ninguém Mas é capaz de gritar Podem criticá-lo Mas Bartimeu aposta tudo E não faz caso Das reprovações circunstantes Nós também Muitas vezes temos os olhos e o coração fechados Jesus passa pelo caminho Do mais profundo do abismo Na expressão do Salmo 129 Pode subir ao Senhor o nosso clamor Podem começar as dificuldades Pois os cegos, os coxos e os aleijados de sempre Encontram muitas vozes Que querem abafar o seu grito Pode ser a própria sociedade Ou o ambiente que nos desviam Até para que não incomodamos Jesus Ou quem sabe Nosso comodismo Os hábitos adquiridos Ou outros impedimentos Que nos fazem calar a boca O discípulo autêntico Começa com um clamor pela verdade E pela liberdade verdadeira Quem não escuta a voz das turmas Mas deixa vir à tona o grito pela verdade Quem for constante na busca do Senhor Insistindo para encontrar a Jesus Vai fazê-lo parar nas estradas Da Jericó da vida Apesar das dificuldades externas A oração do cego foi ouvida Mesmo quando aparentemente Jesus está em silêncio Não fala nada Apenas caminha É que o Senhor Tendo ouvido desde o princípio O clamor do cego Quer vê-lo insistente e corajoso Depois Jesus parou Como faz sempre Diante de qualquer Pedido confiante Chamaram o cego Coragem Levanta-te Jesus te chama Marte meu Jogou fora o manto Afinal A vida agora será outra E com um pulo Se apresenta Diante do Senhor Trata-se do salto A ser dado corajosamente Pelo discípulo Na direção Do Senhor Uma veste nova Presente de batismo É o sinal da novidade Para cada discípulo Estamos incluídos Para cada discípulo De todos os tempos Cegos ou não Temos desejos profundos A serem apresentados ao Senhor E ele não Os despreza Mestre Que eu veja Os discípulos Encontraram mestres E não apenas professores Mestre Atrai Arrasta as pessoas Para compartilharem A sua vida O milagre que se segue É o encontro Daquele que busca Com o único Que pode dar respostas Vai A tua fé Te salvou Pediu a cura Dos olhos E encontrou a salvação O mendigo Se faz discípulo Missionário Seguindo Jesus Pelo caminho E nunca mais Se esquecerá Do Senhor Certamente Vamos encontrar Bartimeu No céu Entre santos Cujos nomes Não foram divulgados Roteiro de vida Para os discípulos De hoje Nós Gritar Pular Largar o manto Dizer o que quer Confrontar-se com o Senhor Deixar-se envolver Pelo manto Da vida nova Que vem da fé Continuar na estrada De Jesus Para Jerusalém A Jerusalém Da morte Da ressurreição Sair pelo caminho Contando O que lhe aconteceu Aqui está o nosso desafio Fundamental Promover e formar Discípulos Que respondam A vocação recebida E comuniquem Em todas as partes Transbordando De gratidão E alegria O dom do encontro Com Jesus Cristo Não temos outro Tesouro A não ser este Não temos outra Felicidade Nem outra prioridade Que não seja Sermos instrumentos Do Espírito de Deus Na igreja Para que Jesus Cristo Seja encontrado Seja seguido Amado Adorado Anunciado E comunicado A todos Não obstante Todas as dificuldades E resistências Este é o melhor Serviço Que a igreja Tem que oferecer As pessoas E as nações Querido irmão Querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Estamos para terminar A quadra Nazarena Um período Um período Precioso De formação De pregação Da palavra de Deus Confissões Participação Na Santa Missa Oração Que benção De Deus Ontem Presidiu a Santa Missa Na Basílica De Nazaré Dom Marcos Antônio Tavoni Bispo de Bom Jesus Do Gurgueia Hoje a Santa Missa Das 18 horas É presidida Por Dom Carlos Versalete Bispo de Castanhal Muito querido Entre nós Porque foi Bispo auxiliar Da nossa Arquidiocese A Missa de amanhã A Missa de encerramento Do Sírio É as 19h30 Haverá a Santa Missa Às 18 horas A Missa do horário normal Do domingo E depois Às 19h30 A última Missa Da Basílica No domingo Não será Às 20h Mas às 19h30 Guardem bem A Missa Às 18h Depois Um pequeno intervalo À Missa Às 19h30 Avisem Às pessoas Amigas Que costumam ir A essa Missa Às 20h Começará Às 19h30 Será presidida Por Dom Teodoro Bispo de Ponta de Pedras É a Missa De encerramento Do Sírio Depois Nós temos Todas aquelas Cerimônias O espetáculo Pirotécnico Tudo isso No domingo Na segunda-feira De manhãzinha Às 5h30 A subida Da imagem Para o Glória A imagem Original De Plácido Logo depois À Santa Missa Na Praça Ali no altar Central Do Conjunto Arquitetônico De Nazaré Após essa Santa Missa À procissão Do Recílio Com a imagem Peregrina De Nossa Senhora De Nazaré Para o Colégio Gentil Bittencourt É um trecho Bem curto Mas nós fazemos Com a oração Do Terço De Nossa Senhora Então estejam todos Atentos Para essas celebrações Recordo também Que amanhã cedo Nós temos Às 7h Na comunidade Nossa Senhora Das Graças Da Paróquia Nossa Senhora De Nazaré A Santa Missa Presidida por Dom Irineu É a Missa Da Festa Da Padroeira E logo em seguida A procissão Que se dirigirá Até A Basílica De Nazaré Todos estão convidados A participar Dessas celebrações Dos últimos dias Do nosso Círio De Nazaré De 2015 Dentro da quadra Nazarena Que nós celebramos Após A celebração Principal Do Círio Que ocorre sempre No segundo domingo Do mês de outubro De cada ano Todos estão convidados A participarem Conosco Perguntas Que as pessoas Nos enviaram Uma delas Diz respeito Justamente ao Círio Algumas pessoas Não gostaram Do tempo Da posição Do Círio Que foi muito rápido O que o senhor acha? E a campanha Do corte da corda Não fez efeito? Existe uma turma Que não tem sensibilidade Eu quero assegurar A pessoa Que mandou Esta pergunta Que Desde que eu sou Arcibispo de Belém Sempre saímos Com o Círio Às seis e meia Da manhã À missa Às cinco horas Na frente da catedral Logo em seguida À saída Do Círio Como é previsto No programa Às seis e quinze Da manhã Eu terminei A Santa Missa E levei A imagem Para Berlinda E começamos O Círio Não sei se você já percebeu Que o Círio Tem As suas leis Não é qualquer lei Escrita Não é feita Pelo Bispo Nem pela diretoria Do Círio Nada Quando é que a Berlinda Anda Quando a corda Anda Se andou mais depressa Chegamos depressa Se demorou um pouco Demoramos Nunca chegamos Desde que eu estou aqui Com o Círio Além das treze horas Sempre chegamos Neste horário Neste ano Chegou mais cedo Se me perguntarem Por que Não sei Nem a diretoria sabe Nem a guarda sabe De forma alguma Foi o ritmo normal Que o Círio foi correndo E paramos Para tantas homenagens Para tantas coisas Tantas músicas Um foguetório Bonito Que aconteceu No meio do caminho Daí por diante Tudo foi festa Se algumas pessoas Acharam que chegou Muito cedo Eu fico pensando Mas escute O que você quer fazer Para chegar mais tarde Quer que chegue Cinco horas da tarde É claro que não Não foi bom Você chegar em casa cedo E eu não cheguei Em casa cedo Fiquei ali Enquanto havia gente Passando Abençoando as pessoas Interessante que Alguns dias antes Numa visita Às penitenciárias Numa das penitenciárias Um rapaz pegou Minha mão Pela grade da cela E disse assim Dom Alberto Eu estou para sair daqui Eu quero encontrar O senhor No dia 11 de outubro Imaginem A minha emoção Teria valido tudo Só para encontrar Esse rapaz No meio daqueles Que chegavam Com os pedaços De corda E eu volto para casa Com os bolsos da batina Cheios de pedaços De corda Porque é um que corta Um pedaço Que é a minha idade presente E esse rapaz Chegou perto de mim E disse assim Não falei com o senhor Que eu viria Eu quero a sua benção Agora Sem grade A benção Depois que eu estou solto Talvez não veja mais Esse rapaz Mas eu tenho a certeza De que aquele encontro Valeu E as pessoas Que se encontraram comigo Com os diáconos E sacerdotes Que me ajudavam A abençoar Tenho a certeza De que ninguém Se preocupou com o tempo Porque o assobispo E a igreja Estavam ali À disposição De todos Para acolher A abençoar Fazer festa No encerramento do sírio Deus seja louvado por isso Uma pessoa Que não se identificou Pergunta Às vezes não me sinto Preparada Para a comunhão Toda missa Devemos comungar É claro Que nós precisamos Fazer o nosso Exame de consciência E se porventura Não estivermos preparados Nós temos o recurso Sempre ao sacramento Da penitência O ideal É que nós Comunguemos Em todas as missas De que participarmos Este é o ideal Se a pessoa Tem alguma situação Que impede de comungar Tem que procurar A solução Procurar consertar Aquilo que impede De receber A sagrada comunhão Márcia Cristina Em todas as paróquias Outros não Quem conquistou O batismo de crianças Foram os pais De família Que pressionaram A igreja Dizendo Se é tão importante Nós queremos Que os nossos filhos Recebam o batismo Desde pequenos Até porque o batismo Não é uma coisa Que eu tenho que Dar uma prova De qualidade Para recebê-lo O batismo É graça É graça De Deus Portanto Nós temos Batizado de crianças De jovens E de adultos Salviana Ataíde De águas lindas Tenoné Águas lindas Ananindeu Desculpe Qual a importância De Nossa Senhora Para o cristão Maria é a primeira discípula Maria com a sua humildade Se tornou Senhora Maria com a sua fidelidade A palavra de Deus É modelo para todos nós Maria Nas bodas de Caná Nós a vemos Intercedendo pelo povo Continua fazendo isso Na igreja Nós a encontramos Em oração Nos atos dos apóstolos Então Modelo de discípula Modelo de seguidora De Jesus E Nossa Mãe Porque na cruz Jesus a entregou Como mãe Ao discípulo Que representava Todos nós São João E nos entregou Para ficarmos Debaixo dos braços Maternos De Nossa Senhora Carlos Coimbra Franco Do bairro Do Marco O senhor poderia Falar sobre o pecado Original? Pois não Com muita alegria Carlos A Sagrada Escritura Conta de uma forma Poética Uma narrativa Muito bonita Porque é sempre Aquela pergunta Mas o que acontece Que a gente quer Fazer o bem E acaba Fazendo o mal Nós temos Esta raiz Da maldade Que foi vencida Pela graça Do batismo Que nós recebemos Mas as consequências Do pecado original Existem em nós Cuidado Para a gente Não tomar uma narrativa Que é poética Que é literária Porque as pessoas Confundem aquele fruto Lá da árvore Lá do paraíso Como se fosse Uma maçã E logo misturam Uma maçã Como se fosse Alguma coisa De ordem afetiva Ou sexual O pecado Maior é a pretensão Querer ser igual a Deus Querer ser o critério Para o bem E para o mal Este é o pecado De origem Cujas consequências Você e eu Experimentamos em nós Mas a força A graça Para vencer Todas essas realidades Já se encontra em nós Porque fomos Batizados Gualberto Tavares Sou evangélico E tenho um profundo Respeito Pela Eucaristia Dom que a minha igreja Não professa Minha pergunta A Eucaristia Nos leva a salvação Muito obrigado Gualberto Pela sua pergunta Nos leva a salvação E a fé em Jesus Cristo Ser batizado Reconhecer Jesus Cristo Como Senhor E o Senhor Deu-nos o presente Da Eucaristia Este é meu corpo Este é meu sangue O alimento O alimento da caminhada O sustento O dom mais precioso Que a igreja tem É a Eucaristia Porque a Eucaristia Para nós cristãos católicos É corpo, sangue E alma e divindade E nós celebramos A ressurreição De Jesus Com a Santa Missa A Missa tem A primeira parte Que é a liturgia Da palavra Abundantemente A palavra de Deus É oferecida Aos cristãos católicos Não sei se você Já ouviu falar isso Gualberto Mas a igreja católica Coloca A cada três anos Mais de 90% Da Bíblia A disposição dos católicos Através das leituras Das celebrações Mais aquilo que A pessoa lê em casa A cada três anos Ela pode ler a Bíblia inteira É um presente de Deus Para nós católicos Então nós temos Abundantemente A proclamação Da palavra de Deus E a segunda parte Da missa Que é A liturgia eucarística O pão e o vinho São apresentados E são consagrados Porque Nosso Senhor garantiu Que o pão e o vinho Se tornam o seu corpo E seu sangue E o apóstolo São Paulo Na carta aos coríntios Disse que A gente precisa ter Cuidado e prudência Porque quem come Bebe o corpo E o sangue do Senhor Indignamente Come e bebe A própria condenação Ah então Ali está O dom de salvação Na eucaristia Que nos alimenta Muito obrigado Pela sua pergunta Que serve para O crescimento Não só dos católicos Mas também De outras pessoas Um bom final de semana Para todos E desça sobre todos A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém O que é 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 o que Tchau.